Como fazer compostagem em um apartamento? Quando se pensa em compostagem, é comum imaginar pilhas fedorentas que ocupam muito espaço. Se você mora em um apartamento, pode estar se perguntando se é possível fazer compostagens em um quintal. Felizmente, existem muitas maneiras de fazer compostagem que não deixarão seu apartamento com mau cheiro ou ocuparão muito espaço. Vamos apresentar vários métodos e serei sua guia nesta jornada emocionante de como interpretar os montagens. 1. Configure uma lixeira de compostagem de bancada. Quando se pensa em compostagem, é comum imaginar pilhas fedorentas que ocupam muito espaço. Se você mora em um apartamento, pode estar se perguntando se é possível fazer compostagens em um quintal. Felizmente, existem muitas maneiras de fazer compostagem que não deixarão seu apartamento com mau cheiro ou ocuparão muito espaço. Vamos apresentar vários métodos e serei sua guia nesta jornada emocionante de como interpretar os montagens. 2. Use um sistema de compostagem. Cobalde grande. Bem-vindos ao podcast, é comum imaginar pilhas fedorentas que ocupam muito espaço. Se você mora em um apartamento, pode estar se perguntando se é possível fazer compostagens em um quintal. Felizmente, existem muitas maneiras de fazer compostagem que não deixarão seu apartamento com mau cheiro ou ocuparão muito espaço. Vamos apresentar várias métodos e você certamente encontrarão que funcione para o seu espaço. Nesta jornada emocionante de como interpretar os montagens. 3. Tente o método Bokashi de compostagem. Experimente esse sistema se quiser uma maneira mais rápida de decompor a compostagem. O método Bokashi funciona de forma semelhante ao sistema de balde grande, exceto que você também irá adicionar um produto chamado Bokashi junto com os restos de comida. Compre o Bokashi em uma loja de ferragens local ou encontre online. O Bokashi é composto por leveduras e bactérias formuladas que ajudam a decompor os resíduos mais rapidamente. Ele também produz uma compostagem de alta densidade nutricional. Se você gosta de jardinagem na varanda ou no pátio, o método Bokashi produz uma excelente compostagem. 4. Crie uma composteira de minhocas. A vermicompostagem é um ótimo método se você quiser criar compostagem rapidamente. Coloque 450 gramas de minhocas vermelhas em um recipiente grande e forneça papelão picado umedecido. Em seguida, coloque os restos de comida no recipiente. As minhocas se alimentam dos restos de comida e produzem humus ou fezes que você pode adicionar ao solo de plantas em vasos. É um método fantástico para moradores de apartamentos. Compre minhocas vermelhas online ou peça a um amigo que já tenha uma composteira de minhocas configurada. Apenas certifique-se de não adquirir uma espécie de minhoca invasora, como a minhoca saltadora asiática, a minhoca saltadora do Alabama ou a minhoca saltadora George. Planeje alimentar as minhocas com cerca de meio litro de resíduos de cada vez. Quando as minhocas terminarem de decompor, você poderá alimentá-las novamente. As composteiras de minhocas geralmente se parecem com bandejas de plástico. Você pode mantê-las tanto em espaços internos quanto externos. 5. Tente um digestor elétrico de restos de comida de bancada. Processar os restos de comida para reduzir a quantidade que você doa ou desperdiça. Embora esse método não produza compostagem, ele reduz o volume de resíduos de comida em 90%. Coloque os restos de comida no seu digestor elétrico. Ele aquece, corta e seca os restos, resultando em uma substância em pó. Você pode espalhar essa substância no solo se tiver uma varanda, ou pode descartá-la no lixo. Essa é uma boa opção para pessoas que não querem produzir compostagem, mas desejam reduzir o desperdício de comida que acaba no aterro sanitário. Essa é uma ótima opção para uma compostagem em pequena escala que fica fora de vista. Você não precisa armazenar os restos de comida em sua cozinha, especialmente se o espaço for muito limitado. Prenda uma caixa de janela padrão na parte externa da janela da sua cozinha. Em seguida, você pode alcançar e adicionar os restos de comida na caixa sempre que precisar. Para ajudar na decomposição e minimizar o odor, cubra os restos com terra. A compostagem na caixa de janela tende a secar facilmente, portanto, regue regularmente para ajudar na decomposição dos materiais. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri